Quer conhecer a Lagoa do Peri em Florianópolis? Então vem com a gente! Bem-vindos ao canal da Família Contal! Oi pessoal, hoje estamos na Lagoa do Peri em Florianópolis! Quando se fala em Floripa, pensamos logo em praia. Mas a ilha tem muito mais a oferecer, como trilhas, cachoeiras, lagoas próprias para banho e esportes náuticos. O Parque Municipal Lagoa do Peri proporciona tudo isso em um só lugar. Localizado ao sul da ilha, entre a Praia do Campeste e da Armação, é um ótimo lugar para se passar o dia em família. Tchau! Tchau! Até ano passado, o parque possuía bandeira azul. Bandeira Azul é um prêmio ecológico concedido voluntariamente a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a bandeira azul, uma série de critérios devem ser seguidos. Com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. Devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. Infelizmente, o parque esse ano não conseguiu comprovar todos os requisitos e por isso não recebeu a bandeira azul. Se você quiser saber um pouco mais sobre os requisitos da bandeira azul, vamos deixar aqui nos cards uma reportagem que trata exatamente da Lagoa do Perito. Mesmo assim, o parque conta com uma boa estrutura e vale a pena conferir. E o que mais encanta os visitantes é a paisagem exuberante do local. Além disso, o parque conta com parquinho para crianças, restaurante e estacionamento. Uma equipe de salva-vidas, aluguel de botes, caiaques, pedalinhos e stand-up. Possui trilhas que te levam até o outro lado da Lagoa e um posto de informações turísticas. Para quem tem criança, é uma ótima opção, porque a Lagoa é de água tranquila, com marcação de profundidade, proporcionando um ótimo ambiente para a família. Tendo a oportunidade, não deixe de conhecer esse lugar incrível. Tendo a oportunidade, não deixe de conhecer a Lagoa do Perito em Florianópolis. Quer conhecer a Lagoa do Perito em Florianópolis? Quer conhecer a Lagoa do Perito em Florianópolis. Mano! Agua! 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 De novo. Devem ser mantis... E eu atender todas as exigências... Exigências... Eu também não consigo. Conseguiu cumprir todas as exigências... Todas as exigências... Exigências... Eu vou te falar todos os requisitos. Bem-vindo... Pode falar bem-vindo no canal do... 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 Do Lagoa do... Essa é uma ótima opção. Uma ótima... Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Esperamos que você tenha gostado dele tanto quanto a gente. Dê seu like e se inscreve no canal da Família Grunsta. Se inscreve no canal da Família Grunsta. Tchau!